Nesta terceira sessão, quem titulava o pluralismo jurídico e os direitos das mulheres, também dialoga com as sessões anteriores, portanto nós estamos aqui a tentar discutir em que o Estado é uma lúdica identidade do Poder de Justiça em Fimorreiros. Tenho três colegas que estão aqui na mesa comigo, a Teresa Cunha, a Marina e a Sara Araújo. As três são investigadoras do SES, com diferentes trajetórias, e eu vou passar a apresentar aquela que vai apresentar primeiro, que é a Teresa. A Teresa Cunha é uma amiga, já há muito tempo que nos conhecemos, fez, talvez é uma das pessoas que têm uma das trajetórias mais, que têm tocado aqui no SES. É uma das primeiras pessoas a doutorar-se em pós-colonialismos e Cidadania Boval no SES. Portanto, aceitou o desafio e tem trabalhado nessa linha muito aqui no SES. Doutorou-se em Sociologia. Antes disso, minha deputada, muito envolvida numa associação... Agora tive um momento sem, né? A SES. 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 De ativista social, muito envolvida com várias lutas, e uma das lutas em que a Teresa esteve muito envolvida foi em Timor-Leste, que levou a que ela fosse agraciada com a ordem Timor-Leste e pela presença da República Timor-Leste ainda este ano. Tem trabalhado muito sobre feminismos, pós-colonialismos, transições, mulheres e transições, transições pós-bélicas, paz, outras economias, direitos humanos e economias feministas. Os trabalhos delas estão publicados em vários contextos. Podem ver na página dela no SES. Tem uma data de textos disponíveis, para quem estiver interessado. E a apresentação que ela hoje aqui nos traz é o Raul Belli, uma contribuição feminista para pensar o estado, identidades e memórias em Timor-Leste e independente. Obrigada, Teresa. Precidas que eu te diga? Se precisam. Só a chavei. Bom, então, obrigada à Paula e à Marisa pela organização deste bloco e pelo convite. É com muito gosto. Sinto de uma forma muito particular estarmos a fazer este trabalho aqui no SES, porque há muitos anos, eu recordo, a doutora Pascola Barreto, que era embaixadora de Timor-Leste em Portugal, fez o apelo que o SES trabalhasse sobre Timor e finalmente parece que trabalhasse com mais regularidade com o Timor-Leste e finalmente parece que esse sonho está a acontecer. Eu, de facto, escrevi Raul Belli, mas depois vi que era um erro. Devia ter posto no título Raul Belli e Tabela. Quer dizer, eu posso, nós podemos. E o que eu vou fazer é uma leitura feminista muito contextualizada e vou partir, o meu ponto de partida é a descrição de um momento de trauma, tanto de trauma familiar como pessoal como também social, que aconteceu em Timor-Leste, daqui a alguns dias fará o seu aniversário de 8 de dezembro. Que é o momento em que as tropas indonésias entram em força tanto por mar, terra e ar e ocupam militarmente o território de 1975. no dia 8 de dezembro de 1975, 8 dias depois de ter sido proclamada a independência de Timor-Leste. E há vários, nesse próprio dia, são mortas muitas pessoas nos locais do porto de Dili, entre as quais Bimura, uma mulher timorense, que quem conhece e está aqui e conhece um pouco que a história de Timor-Leste vai imediatamente reconhecer de quem eu vou falar, embora Bimura que seja um tecedónimo que eu uso a pedido da família. E a cena do assassinato de Bimura é descrita assim 30 anos depois que eu ouvi e transcrevi. Não vi, mas parece que vi, o cadáver mais vivo de sempre. Era o dela, o de Bimura, que as ondas levavam e traziam de volta à praia, à vista de perto. Mas vi. Ela queria saltar para a praia ao encontro de alguém e a imagem dela nas ondas cristalinas era como um espelho de um quadro no cais do porto de Leste e Guerra. É este momento, este momento relatado da morte de Bimura, que é uma ponta de partida para pensar a nação, o Estado-nação que hoje se autodesigna como Timor-Leste, República Democrática de Timor-Leste, a partir de uma memória, de outras memórias acerca da sua história, memórias não só outras, mas em muitos casos divergentes, e que produzem histórias ao contrário. Ao contrário do que a ortodoxia nacionalista timorense, não apenas antes da independência, mas sobretudo depois da independência política, está construída. É, pois, um ensaio, é altamente experimental e é um ensaio feminista, que coloca em discussão um conceito muito discrepante, talvez, sobre o nacionalismo. E este trabalho é feito a partir dos relatos que, ao longo de 30 anos, eu fui ouvindo acerca da vida e da morte desta mulher, que eu chamo de Bimura. Como já vos disse, Bimura é um pseudónimo e significa, se pudermos traduzir isto em português, significa, eu vou escrevendo algumas palavras para vocês verem, quem não conhece... Bimura, que significa a preciosa. Algo que é precioso, e B é o feminino, portanto, seria o nome precioso. O que é que aconteceria se a nação timorense, ou o Estado nação timorense, estivesse fundado nas memórias, nestas memórias que eu, por mais de 30 anos, tenho ouvido de muitas mulheres, de vários homens, acerca de Bimura? O que é que teria acontecido? Que nação teríamos? Que Estado nação? Que visão sobre si mesmos e sobre o mundo poderíamos encontrar se tivéssemos estas outras narrativas a serem as dominantes e não aquelas que estão a ser esquecidas? É evidente que, em primeiro lugar, eu queria fazer uma cautela conceptual. Não há uma narrativa apenas a acontecer em timor sobre a nação. Muito embora nós saibamos que há uma narrativa predominante sobre o que é essa nação, o Estado-nação de Timor-Leste, mas há, de facto, e como já foi mostrado hoje muito bem, uma polirracionalidade muito forte. Muitas memórias, muitas narrativas, acerca do que é ser-se timoroa, ou timorense. Desculpem, tenho um erro a mais. Do que é ser-se timorense, mas que, se fôssemos traduzir a letra, significa filho de timor, ou filha, porque não há, essa, não se conjuga nos géneros, o que é que também faz muita diferença todo o ambiente e a atmosfera linguística por aquilo que diz o mundo, para dizer o mundo, o que é que significaria se, em vez de falarmos dos heróis, dos heróis viris, daqueles que foram ao combate e que estiveram na guerra, em vez de falarmos nos liurais, e em vez de falarmos nos chefes de suco, falássemos a partir das memórias de muitas mulheres, porque, como em muitos lugares, pelo menos metade da humanidade em Timor-Leste, autorrepresenta-se como feminina ou como mulher. Eu argumento que, a partir das memórias que são muitas vezes passadas pelas mulheres em círculos considerados subalternos, como a família ou as comunidades, a partir dessas memórias, a história da nação do Timor-Leste seria uma ou outra e a comunidade que se imagina como Estado-nação timorense, talvez tivesse outras configurações. E, sobretudo, contradiz, em muitas coisas, aquilo que a narrativa dominante diz sobre si. As mulheres têm memórias e discursos que são antivalentes. Ora, estão de um lado, ora do outro. Não são discursos digamos, sem contradições. Eles também são diversos. depende de onde as mulheres tiveram as suas experiências. E tecem, mas eles tecem sempre fios que ligam o passado trágico da guerra e das guerras com um presente de paz que elas desejam profundamente. e também fazem ligações entre a organização material da vida de todos os dias, a vida política e essa uma lulic que é constitutiva e que acaba por dar sentido à maior parte das suas vidas. De facto, para convivermos os contrastes, eu queria dizer algumas das características que eu encontro no nacionalismo dominante em Timor-Leste que afinal comunga de uma visão nacionalista de muitos outros lugares do mundo. Não é tão singular assim, mas tem as suas apropriações. A primeira é a história do Corcodilo. A história do avô Corcodilo Peço desculpem-me um estúpido para trabalhar com este... Eu só estou a usar uma das línguas que é Keto Belate Lafaye que é a história do avô Corcodilo que é de onde descendem todos os timorenses. O primeiro habitante de Timor o avô que ficou nas costas do Corcodilo até que aquele Corcodilo se transformasse em terra que deu origem à ilha de Timor que tem a configuração de um Corcodilo. E essa ancestralidade partilhada essa ideia que descendemos todos e todas da mesma do mesmo avô do mesmo centro alguns do outro lado alguns que se situa nesse passado depois a outra característica é a ideia que é muito dita em Timor que é ai nesse tempo antigo tudo era bom havia paz havia comida havia harmonia em Pétum diz-se posso escrever pode começar a ver uma vibrança porque se não vai poder começar a desaparecer desculpa pode é para o maior a outra desculpa desculpa era essa ideia também de que o tempo fundacional da nação era harmonioso era equilibrado depois é muito também muito forte na construção da ideia de Estado de Nação a memória épica sobre a violência e o sangue derramado pelos heróis muito especialmente nos últimos anos os heróis viris os homens portanto não é os heróis quaisquer mas os homens viris derramados sobretudo na guerra de resistência contra a Indonésia e a ideia de guerra a ideia de combate que em Timor tem um sentido não apenas de combate físico de violência mas um sentido ritualístico e que se chama Funo mas também por exemplo muito epitomizado naquilo que se chama o jardim dos heróis em Metinaro que podemos dizer o jardim Açoai Açoai é o guerreiro destemido e Metinaro que é uma terra perturamente perto de ou seja esta ideia de que a nação é a herança dessa heroicidade desses homens desses homens que derramaram o seu sangue a combater pela terra e por fim há um horizonte de expectativas partilhado que era por um lado ser-se independente mas ser-se independente na paz ou seja o cun raci an badam não é ser-se só independente é ser-se independente na paz isto é a estrutura são as categorias vamos falar assim a estrutura de análise que eu vejo mais comum para pensar no nacionalismo timorense hoje em dia e que afinal não está tão longe daquilo que o próprio Dana Anderson já dizia sobre o que são as comunidades imaginadas e como os nacionalismos se constroem e os nacionalismos também constroem categorias de mulheres e em Timor-Leste como em muitos outros lugares há quatro grandes categorias que o nacionalismo do Timor construiu há certas mulheres são as vítimas feto, teros, mãe aquelas que sofrem ou são as excepcionais e que são as guerrilheiras e as rainhas porque há muitas rainhas em Timor ao contrário se que se possa imaginar existem há suai eu vou escrever mais fácil sem todas as coisas no livro ao efeto aquelas que mantêm uma ligação importante de liderança nas suas comunidades e que nós erradamente traduzimos por rainhas existem as intocáveis e as intocáveis temos fundamentalmente dois tipos as sandas que nós podemos chamar de imã salalai ou as prostitutas são igualmente intocáveis aspecto normal e a quarta que é uma categoria muito interessante que é as mães as mães mas no sentido de guardas de fronteira isto não é um conceito meu é um conceito da Yuval Davis em que elas fala de como as mães a maternidade no seu aspecto são cooptadas pelos nacionalismos para guardar as fronteiras da nação ou seja ensinar as línguas ensinar os costumes ser vigilantes acerca dos desvios que a sua prova ou a sua comunidade pode ter de forma a que se possa dizer e afirmar eu sou Timoróan e eu já ouvi muitas mães a dizer atenção porque tu és Timoróan não és um qualquer não és malai muti não és malai meta tu és Timoróan ou seja guarda essa fronteira muito claramente olha bem o que aconteceria se outras memórias e se calhar as histórias são cinco minutos ancoradas em outras experiências se convertessem em narrativas da nação e eu aqui estou e não me vou dedicar a isto agora para não demorar mais mas eu aqui recorro fundamentalmente ao corpo teórico das epistemologias do sul numa ergonómica feminista e é a partir daí todo esse corpo teórico que eu olho para então para a história de Vimura Vimura era uma das filhas era uma das cinco filhas da Lioraifet de uma Lioraifet portanto uma rainha do Ikiçá do Ikiçá fica ao ocidente de Dílva ela e as suas quatro irmãs viviam no lugar de Laulema Vimura fez a sua educação básica como era comum ainda no momento na ainda na história colonial na escola católica de Soibada para a qual na altura se fazia um percurso de oito dias a cavalo entre Laulema e Soibada demorava mais ou menos oito dias para se fazer a viagem a cavalo ela não aguentou muito o regime memora que não gostava que não gostou da escola ela quis sair rapidamente até porque a escola era muito dura as irmãs eram extremamente tinham uma vida muito 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 ascética muito dura e ela não gostava mas ela já antes da independência nos ela era uma mulher comprometida com com as ideais da independência ela bordou bandeiras ela acabou por ser pedida em casamento e casar com Fitum também é um nome do também é um pseudónimo em 1972 Fitum quer dizer estrela e este Fitum era um jovem como ela que aliás foi a casa dela não para pedir a Bimura aqui em casamento mas uma das suas irmãs que recusou casar com ele e ele então escolheu foi uma segunda escolha de Fitum casou com Bimura e Fitum acaba por ser o primeiro presidente é um dos principais líderes da guerra da independência ou da digamos e o primeiro presidente do Timor-Leste independente e Bimura ela está completamente empenhada tanto como mulher de Fitum como nacionalista que era tanto durante a guerra civil em 1975 como também na resistência que se começa a desenhar à Indonésia mesmo antes de haver a invasão no dia 8 ela é presa no dia 8 juntamente que estava juntamente com as suas irmãs e com o seu filho que era um bebê de meses nos braços que lhe é arrancado dos braços e ela entrega uma irmã e é morta no cais de Alessi e as irmãs e as irmãs muitos anos depois uma das irmãs descreve assim o que aconteceu nesse dia os indonésios mandaram-nos ficar nesse jardim haviam alguns membros da apodética connosco no jardim parece que um deles apontou para Bimura aos indonésios como sendo a mulher de Fitum agarrou as mãos de Bimura para interrogatórios disse eu responsabilizo-me eu responsabilizo-me repetia e levou-a ao comandante indonésio Bimura que estava vestida com sarong e quando o enrolava à volta do corpo para se levantar Fitum oan passou para o meu colo levaram-na para o cais e ouvimos o tiro não assistimos aos seus últimos momentos porque o edifício da alfândega estava entre nós mas os dois criados contaram que antes de a terem morto ela pediu para rezar e eles deixaram-na depois mataram-na a ti ela caiu para a frente no cais e os soldados empurraram-na para a água cá fora quando ouvimos o tiro chorámos juntos esta história eu ouvia repetidamente ao longo de 30 anos e sempre que eu ouvi ela nunca ilibou Bimura dos seus defeitos ou seja há uma persistência da extrema humanidade desta mulher as suas qualidades as suas contradições a sua coragem mas também a sua covardia a sua vida como a sua morte que é revelada nesses testemunhos tanto da família como de amigos e outras pessoas convertidos em memórias narradas têm dado um poder a estas memórias que resistem à errosão do tempo e também à manipulação política talvez por isso em Dili nem em Timor não há ruas nem praças com o nome de Bimura mas sim muitas com o nome de Fito mas ela faz parte do acervo de exemplos de dignidade que dão força e energia para continuar mesmo quando o tempo já não é bom e as dificuldades sobrevêm e o que é que sobrevém muitas vezes deste tipo de memórias primeiro a valentia da sobriedade não aquela valentia da emboscada do combate do herói mas o bordar as bandeiras em silêncio transportar mensagens dentro do seu corpo para na clandestinidade organizando a luta e organizando a fuga organizando o arroz e a panela e as crianças para se poder fugir o que é se ver estas memórias é que os sangres das mulheres tanto das violações como dos partos ele é tão valioso como o sangue vertido pelos heróis nas lutas porque são eles que asseguram sobretudo os dos partos o sangue dos partos assegura a continuidade dos timorenses ele mostra que é uma nação talvez um estado de nação mas são mil memórias são memórias de várias guerras memórias de várias pazes de mulheres de homens crianças e também de mais velhos por outro lado as mulheres ao contrário do que diz a narrativa hegemónica são as maiores intérpretes do Timor-Leste Bimurac só para vocês terem uma noção mas a Bimurac aqui é um exemplo ela em casa falava tocobede na escola falava português na cidade falava teto em casa do marido falava Macassai e com o comandante Indonésia ela falava barraça ela era capaz de traduzir não apenas as línguas mas traduzir os vários mundos onde ela circulava eram os grandes intérpretes cosmopolitas portanto nunca era uma nação exclusivista seriam sempre uma nação muito mais cosmopolita por outro lado as mães não são só as portadoras de fronteiras as mães são muitas e timor as mães que são avós as tias as filhas as afilhadas as madras todas são mães e essa coisa de ser mãe tem uma grande força e é a força de distribuir energia e dar vitalidade e por último só para terminar nas memórias de Bimurac acerca da vida e da morte de Bimurac ao contrário do nacionalismo mais ortodoxo que fala dos combates da ruína da destruição da morte de que é que sempre se fala quando se fala de Bimurac entre famílios entre a família das lindas varandas com flores anualena essa casa foi destruída não existe há muitos anos há décadas foi destruída no tempo da Indonésia mas a memória em vez de ser memória de ruína de destruição é sempre memória sobre a beleza e a força das 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 planas com base nestes testemunhos feitos de memória coletiva acerca da vida e da morte de Bimurac é possível encontrar uma pluralidade imaginários nacionalistas inscritos no interior da mesma sociedade entre eles está a ideia de que vale mais exaltar o sangue derramado dos nascimentos do que o sangue derramado em emboscadas e batalhas brutais e assassinas pode-se mesmo afirmar que a nação do Timor-Leste se é que ela existe inspirada pelos testemunhos sobre a vida e a morte de Bimurac seria aquela onde nem uma só gota de sangue seria esquecida e onde todas as formas de valentia que forjam a paz e a prosperidade teriam direito ao mais belo e diverso jardim de Laulena obrigada